Os países do G7 querem mobilizar 560 mil milhões de euros nos próximos 5 anos para investir no clima, na saúde e na transição digital. É a primeira conclusão da Cimeira que arrancou este domingo na Alemanha, que junta as maiores potências mundiais. Coletivamente, pretendemos mobilizar quase 600 mil milhões de dólares do G7 até 2027. Esses investimentos estratégicos são áreas críticas para o desenvolvimento sustentável e para a nossa estabilidade global partilhada. Saúde e segurança na saúde, conectividade digital, igualdade e equidade de género, segurança climática e energética. Ursula von der Leyen fez um discurso de união como caminho certo. A Presidente da Comissão Europeia diz que os países têm de trabalhar lado a lado para potenciar investimentos e mostrar o poder dos valores democráticos, a transparência, a inclusão e a sustentabilidade. Os líderes da Alemanha, Estados Unidos, Itália, França, Japão, Canadá e Reino Unido, reúnem até esta terça-feira. A Ucrânia estará no centro da discussão. Vai ser discutido como lidar com a crise alimentar que acontece por causa do bloqueio russo à Ucrânia, onde mercadorias como o trigo não conseguem sair do país. Também na agenda está o anúncio do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que tornará público um embargo ao ouro russo. Chaco Michel, Presidente do Conselho da União Europeia, diz que a Comissão considera este passo como parte do sétimo pacote de sanções. Vai também aqui ser discutido o preço máximo do petróleo para lidar com o aumento do custo energético. E haverá também representantes da Índia, da África do Sul, do Senegal, para ver como é que a guerra e as sanções estão a ter consequências nesses países. Os países em desenvolvimento estão a sofrer bastante com a incapacidade da Ucrânia de permitir que as mercadorias sejam suportadas. Portanto, serão dois dias bem preenchidos.